Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e eu sou aqui do canal Aninha Casa e Crochê. Seja todos muito bem-vindos ao meu cantinho. Bom meus amores, no vídeo de hoje nós vamos para mais alguns tapetinhos que eu finalizei lá da hashtag lucrando com as sobras, tá? Já mostrei para vocês aí em dois vídeos anteriores que eu separei muita base que estava por finalizar, que eu não tinha finalizado, tá? Separei bastante coisa aí para poder estar acabando com elas, tá? E saiu aí mais cinco tapetinhos de 20 reais, tá? Mas antes de mostrar aqui os modelinhos para vocês, eu já te convido, se você não é inscrito, a se inscrever no canal, deixar um super like, porque é sempre um prazer ter você aqui no meu cantinho. Te convido também a me acompanhar lá no Instagram, tá? Que também é arroba Aninha Casa e Crochê. Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá gente? Gente, eu vou ir abrindo aqui para vocês, tá? Quem viu aí, quem tá acompanhando aí, tá vendo que eu estou finalizando os tapetes e vou vender eles por R$19,99, gente? E aí gente, essa base estava pronta, faltava finalizar, faltava finalizar e eu peguei e finalizei ela, tá? Essa aqui é aquele tapetinho básico, tapetinho V, tá? Finalizei ela, pus o biquinho bem simples aí e vai ser mais um modelinho que eu vou vender aí a R$19,99, tá? Essa aqui também, gente, olha que lindo! Eu vou depois, gente, fazer um jogo de banheiro com essa mesma pegada de cores, tá gente? Olha que lindo que ele ficou! Tava com a base pronta! Tenho mais uma base dessa aqui, só que eu não tenho mais essa cor aqui, que era só uma bolinha do peludinho. Então, eu resolvi passar uma carreira só, gente, ó! Passei somente uma carreira de peludinho e ó como ficou lindo esse tapete! Lembrando que esse tapetinho já tem vídeo aula disponível aqui no nosso, no meu canal, pra quem quiser fazer, tá gente? A diferença aqui é que eu coloquei esse peludinho e ele ficou assim, ó! Fiquei apaixonada por ele! Vou, com certeza, fazer mais tapetes desses, tá? Gente, esse aqui, eu não finalizei, tá? Esses daqui, ele já tava pronto! Ele tava na minha pronta entrega de dezembro, tá? E eles não, acabou não vendendo, tá? Eles ficou, os dois, a verdade é que eu esqueci de publicar pra venda, gente! Publicar pra venda, a gente publiquei algumas coisas, o interesse foi mais é... caminho de mesa e jogo de cozinha e acabou que eu esqueci de divulgar esse, mas quando eu finalizar agora, eu vou divulgar eles com os tapetinhos de 20 reais, tá? Ficou bem bonitinho, bem retinho eles aí, ó! Bem acabadinho e tem dois igual, então eu já vou deixar aqui separado pra ser vendido junto com meus tapetes de 20 reais, tá? E finalizei esse aqui também, gente, que estava lá com a base pronta E, ó, esse aqui é uma areia, tá gente? E aí finalizei ele com a bolinha do marrom, olha que marrom lindo, gente! Mas só tinha uma bolinha, não dava pra fazer muita coisa Então eu aproveitei e fiz esse tapetinho aqui E ficou assim, ó, bem fofo eles Mais cinco tapetinhos aí finalizados, tá? Pra você que tem críticas aí sobre os tapetinhos de 20 reais Se eu fosse você, eu pegava aí as sobras de barbante que você tem E também investia aí uns tapetinhos mais em conta Janeiro agora, todas nós sabemos que as vendas pra trabalhos de crochê é mais complicadinho Mas a gente pode usar nossas sobras aí, né, gente? Pra poder tá fazendo aí esses tapetinhos Olha que tapetes lindos, ninguém diz que foi tapete produzido com sobra Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês Tirei a mesa daqui, aquela baguncinha que tava A mesa já voltou pra cozinha, devido lugar Levei as baguncinhas do crochê lá, ó Lá pro meu cantinho do crochê Que está precisando urgente, gente De uma faxina E tô aqui, ó, gente Fazendo aquele jogo de cozinha De quarto branco com vermelho, gente Recebi uma encomenda dele, tá? Já tem vlog dele aí no canal Mas aí eu vou mostrar pra vocês aí Que eu tô produzindo em tempo real E tô aqui Vou dar uma paradinha ali nos tapetinhos de 20 Hoje fui no Armarinhos Fernandes E comprei um Big Cone, tá? O fio 8 O branco, tá? Que eu vou usar naquela encomenda ali E aproveitei e comprei esse bailarina aqui, gente Que eu tenho uma mega encomenda com esse bailarina aqui E eu paguei R$31,50 nesse rolo de 452 metros, tá? Aí é isso, gente Tô por aqui na produção Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau